Começa agora! AEDAS NO AR Olá, boa noite pra você que a partir de agora ouve o seu informativo semanal sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Olá também pra você que nos ouve a qualquer hora pelo YouTube e Spotify. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o AEDAS NO AR, Programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente das Comunidades de Brumadinho e da Região 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Fica com a gente e se atualize sobre as principais informações do Anexo 1.1 que prevê os projetos de demandas das comunidades e as linhas de crédito e microcrédito. E no programa de hoje, você confere. Lideranças da Região 2 encaminham sugestões para a proposta definitiva do Anexo 1.1. Atingidos da Zona Quente se reúnem com a entidade gestora em momento específico. 13 de maio, entrevista sobre o povo negro e a mineração. E começamos o nosso programa te informando que lideranças da Região 2 encaminharam sugestões para a proposta definitiva do Anexo 1.1. em momento 2 com a entidade gestora. Quem nos conta como foi essa atividade é o comunicador Diego Cota. O encontro das comissões, lideranças e agentes multiplicadores da R2 com a entidade gestora para os projetos de demandas das comunidades foi realizado no sábado, dia 27 de abril, no Citrolândia, em Betim. As pessoas atingidas apresentaram suas questões e debateram sobre propostas relacionadas aos temas da governança popular, plano participativo, fluxo de projetos e programa de crédito e microcrédito. Comissões representando os cinco municípios que integram a região, entregaram para a entidade gestora um documento com propostas e sugestões para o diálogo, construído nos espaços preparatórios promovidos pela EDAs, como explica Michele Rocha, da comunidade Monte Calvário de Betim. Nós, atingidos, junto com a ATIs, criamos um documento com algumas questões que na cartilha que foi entregue pela entidade gestora, a gente entendeu que precisava de algumas mudanças e algumas sugestões para que seja feito o trabalho melhor com os atingidos. A gente espera que a entidade gestora estude esse documento e volte com uma resposta para nós. Lucimar Veloso, da Colônia Santa Isabel de Betim, avaliou a recepção dessas propostas pela entidade gestora. Eu avaliei que foi muito positivo, porque como a gente já havia tido discussões dentro da nossa comunidade, dentro da região 2, a gente pensou que se a gente trouxesse esse documento, somaria ao processo. Então a gente ficou muito satisfeito com o acolhimento, o recebimento da entidade gestora reverente ao documento que apresentamos. E até serviu nas discussões, porque a gente já veio com a pauta para poder inserir nesse processo. Então para nós foi muito positivo, estou muito satisfeito. A articulação das atingidas e atingidos da R2 para uma construção de fato participativa da proposta definitiva foi destacada pelo integrante da entidade gestora pela Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, Bruno Cassabião. A gente teve muitas contribuições em todos os temas e as pessoas compreendendo muito bem a finalidade do Anexo 1.1, então sugerindo coisas que aumentam a participação das pessoas atingidas, fazendo sugestões para que o crédito e o microcrédito alcance quem mais precisa, as pessoas mais vulneráveis e mais pobres, pensando o plano participativo de reparação e desenvolvimento e o fluxo de projetos. O encontro do Momento 2 na região 2 aconteceu nos períodos da manhã e da tarde. Após várias horas de discussões, os grupos elaboraram seus encaminhamentos sobre os temas debatidos. Agora é a vez do corpo técnico da entidade gestora reunir as propostas levantadas nas cinco regiões da Bacia do Paralpeba para o Momento 4, o próximo espaço regional onde será apresentado um documento com os consensos da população atingida. Para Rodrigo Alves Maciel, da Comunidade do Funil e Mário Campos, a construção participativa do Anexo 1.1 é essencial para que os recursos destinados possam contribuir para a reparação da população atingida. A expectativa é que o atingido seja, de fato, representado e as suas necessidades sejam ouvidas. A pessoa que está com a necessidade, que mora ali na comunidade e que tem a necessidade de ir, que pode, através desse microcrédito, desse processo, dessa nova ideia que é do microcrédito, que é muito bacana, realmente reaver a sua estrutura de vida social e se vai alavancar muito e voltar a dar um pouco de dignidade para a comunidade. Para saber mais sobre a atividade da entidade gestora na região 2, acesse nosso site aedasmg.org. Seguimos falando sobre o atual momento do Anexo 1.1. Atingidas e atingidos da zona quente tiveram mais um momento de diálogo com a entidade gestora para debater questões relacionadas às prioridades deste grupo para a construção da governança popular desta parte do Acordo Judicial de Reparação. A reunião aconteceu no Tejuco na última quinta-feira, dia 30. Lembrando que esta é a única parte do acordo onde os atingidos são convidados a participarem diretamente e decidirem sobre os rumos dos projetos de demandas das comunidades. Entre os pontos destacados pelas lideranças, estiveram questões específicas da zona quente, como, por exemplo, a situação dos agricultores após o rompimento. Os atingidos também frisaram a importância de que a zona quente seja compreendida como prioridade neste processo. Apesar dos receios e dúvidas dos atingidos, a expectativa é positiva, como disse a atingida Valéria Carneiro. Hoje eu achei que a cada encontro a gente avança um pouco mais, as pessoas estão começando a participar, a colocar mais as ideias. A expectativa é que a gente consiga incluir a zona quente nessa prioridade que ela precisa ter. Jéssica Barbosa, da Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, uma das instituições que compõem a entidade gestora, avaliou como positivo o momento e o processo até aqui. E aí, quando a gente vem aqui na zona quente e a gente dialoga com as especificidades da zona quente, é também uma parte da nossa proposta de a gente estar construindo essa diversidade, dialogando com essa diversidade, mas sem esquecer das especificidades e das necessidades individuais de cada coletividade vulnerabilizada. Maio chegou e traz em seus dias uma data de reflexão importante para a sociedade. O dia 13 de maio, dia nacional de denúncia contra o racismo. Para essa edição do AIDAS no ar, te convidamos a ouvir uma entrevista que fizemos com a Cecília Godói, coordenadora da equipe de marcadores sociais da diferença na AIDAS. Na entrevista, a Cecília fala da perspectiva da comunidade negra e a sua relação histórica com a mineração. Ei, Cecília, bem-vinda. Em muitos livros de história, o 13 de maio é considerado o dia da abolição da escravidão. Mas há questionamentos em torno desse marco, né? Como essa data do dia 13 realmente pode ser considerada? O 13 de maio é uma data envolta em muitas questões. Muito embora a assinatura da Lei Aura não tenha representado efetivamente melhores na qualidade de vida, garantia de direitos, dignidade e cidadania para o povo negro brasileiro, não podemos esquecer, invisibilizar de forma alguma, a assinatura da lei como resultado de lutas históricas por reparação, liberdade e justiça. Houveram outras forças relevantes no contexto, como as mudanças no capitalismo e a pressão inglesa. Porém, a agência, as estratégias e lutas dos movimentos abolicionistas conquistam esse avanço institucional e formal. Apesar disso, né? 135 anos depois, nossa sociedade continua sendo profundamente desigual e organizada pelo racismo. E por isso, a população negra e indígena ainda prevenciam um cenário de desigualdade e violação de direitos. Pensando na relevância do 13 de maio, como a pergunta pede pra gente, não podemos esquecer de considerar que a data compõe o calendário tradicional religioso de alguns reinados, umbandas e candomblés de Minas Gerais e do Brasil. Com a celebração de festas em louvor aos ancestrais, aos pretos e pretas velhas, a lembrança daqueles e daquelas que lutaram contra a escravidão e foram escravizados e reivindicam reparação histórica. Essa é uma forma de manter viva a memória da luta do povo negro e seguir na construção sobre as necessidades do presente, que segue marcado pela violência e negligência em relação a afro-brasileiros e originários do Brasil. E quando observamos a história de lá pra cá, é possível imaginar que a mineração esteve sempre bem ligada às diversas formas de exploração, né? Olhando pra história da mineração, isso fica bem exemplificado. No princípio, a atividade mineradora no Brasil escravizou negros e indígenas, forçando-os a trabalhar em minas inseguras, correndo risco de morte. As populações negras e originárias continuam sendo as mais vulneráveis em aspectos sociais e as mais atingidas pela mineração e pelo rompimento e seus danos, num ciclo que atravessa gerações e gerações de mineiros. Muito boa essa reflexão trazida pela Cecília Godoy. E na próxima edição, a gente continua a falar sobre o povo negro e a mineração em memória do dia de denúncia contra o racismo. Agora é hora da nossa paradinha, intervalo rápido e voltamos já. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o fluxo de definição dos projetos de demandas das comunidades e das linhas de crédito e microcrédito. Este é o Aedas Noir. Fique com a gente. Estamos apresentando Aedas Noir. Voltamos a apresentar Aedas Noir. Voltamos. Agora para falar sobre o fluxo de definição dos projetos de demandas das comunidades e linhas de crédito e microcrédito do Anexo 1.1. Nessas últimas semanas, comunidades atingidas e a entidade gestora têm se reunido semanalmente para debater a proposta definitiva de gestão dessa parte do acordo judicial, que é o Anexo 1.1. A gente agora vai ouvir o meu charal, Lucas Rodrigues, assessor técnico da entidade gestora do Anexo 1.1. Se você está participando dos espaços com a entidade gestora, já deve ter visto o Lucas explicando esse e outros conceitos que estão no Manual das Comunidades elaborado pela entidade gestora. É com você, Lucas Rodrigues. Explica para a gente sobre o fluxo, ou seja, o caminho para serem definidos, os projetos e os critérios das linhas de crédito e microcrédito. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Rodrigues, assessor técnico da entidade gestora do Anexo 1.1. Um fluxo é uma sequência de atos para chegar a um resultado. No caso do Anexo 1.1, o fluxo é o caminho a ser seguido para definir os projetos que serão apresentados pelas pessoas atingidas. Importante percebermos que a proposta desse caminho para esse fluxo tem um formato participativo de definição dos projetos das demandas das comunidades e dos projetos de crédito e microcrédito. Quando falamos em projetos de demanda das comunidades, estamos falando em propostas que podem prever ações, obras ou serviços que sejam necessários para a reparação dos danos coletivos. Podemos pensar em exemplos de projetos, construção de centros comunitários ou fornecimento de cursos de educação ou profissionalizantes, realização de feiras de comercialização ou implementação de cooperativas. No Anexo 1.1, os projetos podem ser pequenos, médios ou grandes, dependendo de alguns critérios para definição deles, como a quantidade de recursos necessária para sua execução, o tempo do projeto, o todo o seu ciclo de execução e os lugares onde o projeto vai ser executado. Como todo o processo de construção, escolha, execução e monitoramento do andamento dos projetos será feito a partir da participação das pessoas atingidas, no âmbito da governança, os pequenos projetos são definidos nos conselhos locais, os médios projetos são definidos nos conselhos regionais e os grandes projetos no conselho interregional. Para a proposta e execução dos projetos nos dois anos, a ideia é que existam ondas, ou seja, momentos em que alguns danos serão priorizados, que serão escolhidos entre os danos sofridos pelas comunidades e regiões atingidas. A ideia é que existam até três ondas de projetos. A primeira onda será dedicada a médios projetos, definidos nos conselhos regionais. A segunda onda, para projetos intercomunitários e interregionais, que vai ser dedicada a pequenos e grandes projetos, definidos nos conselhos locais e no conselho interregional. O acontecimento da terceira onda vai depender da viabilidade de tempo e da avaliação das pessoas atingidas. Se ela acontecer, será dedicada a pequenos projetos intercomunitários, que serão definidos nos conselhos locais. Essas três ondas são importantes para garantir resultados rápidos e transformadores e também para testar a experiência do anexo 1.1, que será continuadamente melhorada. Assim, a cada onda de projetos, teremos rodadas participativas. Os planos participativos que vimos no vídeo anterior, nos espaços da estrutura de governança, que vão de acordo com o tipo de projeto de cada onda. Para definir os critérios de priorização, ou seja, como identificar os danos, os danos emergenciais que serão trabalhados naquela onda e as diretrizes dos projetos. Nesse momento, também serão desenhadas as linhas de crédito e microcrédito. Além disso, durante dois anos de atuação da entidade gestora, estará disponível para as pessoas atingidas uma estrutura chamada sementeira de projetos. Uma forma de receber sementes que poderão se tornar projetos futuramente. Por meio dela, todas as pessoas atingidas poderão sugerir projetos, informando também como e onde querem que esses projetos sejam feitos. Esses projetos estarão disponíveis para a entidade gestora e para as pessoas atingidas no momento de propor e definir nos espaços de governança às diretrizes dos projetos que serão executados. Na sequência do fluxo, serão iniciados procedimentos para contratar, executar e monitorar os projetos de demandas das comunidades atingidas, com estabelecimento de prazos máximos para garantir a eficiência e rapidez dos processos. A entidade gestora irá construir e publicar editais públicos de contratação de projetos. Esses editais, feitos com base nas definições das pessoas atingidas sobre o que querem, como querem e quem querem que façam seus projetos. A etapa seguinte é a de contratação dos responsáveis por executar os projetos. Contratando quem irá executar o projeto, será iniciado um momento de implementação desses, que envolve alguns procedimentos da entidade gestora. Primeiro, a liberação do recurso, que sempre será acompanhada de treinamento e formação para os responsáveis pelos projetos. Prevemos também que a maioria dos projetos seja realizado durante esses dois anos. Se por acaso existirem projetos que precisem ultrapassar esses dois anos, é possível construir acordos com as instituições de justiça para lidar com essa questão. Outro passo desse fluxo é o monitoramento da execução de projetos, que será feito periodicamente por meio de análise de relatórios de atividades e de execução financeira. O relatório narrativo, que é o relatório de atividades, trata do resultado dos projetos, das questões concretas, como, por exemplo, se a obra foi feita e se os resultados estão satisfatórios para as pessoas atingidas. O relatório financeiro trata dos gastos e das contas. Um exemplo é verificar se as compras estão em valores adequados ou se foram feitas pesquisas dos melhores preços para a realização de compras. A aprovação desses relatórios de cada fase de execução do projeto é necessária para a liberação da parcela seguinte de dinheiro para a continuação da execução dele. Importante destacar que o monitoramento e a fiscalização também terão o apoio das pessoas atingidas, integrantes do Conselho Fiscal, que é responsável por analisar o relatório financeiro geral de cada onda de projetos. Além disso, todas as instâncias e todos que fazem parte dos espaços de governança popular do Anexo 1.1 poderão atuar monitorando os projetos. Visto o fluxo pelo qual passarão os projetos, vamos ficar atentos para o próximo vídeo, que tratará do crédito e do microcrédito. Obrigado, Lucas Rodrigues. Lembrando que essas são propostas para os caminhos de aprovação de projetos e linhas de crédito e microcrédito. Todas essas propostas estão passando por avaliação e novas sugestões das pessoas atingidas. O fluxo de projetos no Anexo 1.1 será validado em um encontro de todas as regiões atingidas com data a ser definida. E seguiremos te atualizando com informações aqui no Aedas no Ar. Agora vamos de Giro de Notícias. Giro de Notícias Uma agenda importante no Tribunal de Justiça debateu sobre a metodologia de trabalho que será utilizada pela perícia na fase de liquidação coletiva dos danos individuais. Informações com o Diego Cota. Atingidas e atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão na bacia do rio Paraupeba realizaram na última quinta-feira dia 2 de maio um ato em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais localizado na Avenida Raja Gabalha em Belo Horizonte. Durante o período da tarde representantes das pessoas atingidas participaram de uma audiência convocada pelo juiz Murilo Silvio de Abreu para iniciar o debate sobre a metodologia de trabalho que será utilizada pela perícia na fase de liquidação coletiva dos danos individuais. Também participaram da reunião a mineradora Vale responsável pelo desastre e crime as instituições de justiça o comitê técnico científico da Universidade Federal de Minas Gerais que vai realizar a perícia e representantes das assessorias técnicas independentes do Paraupeba. Para detalhes sobre a audiência e sobre o ato realizado pelas pessoas atingidas acesse a matéria na íntegra no nosso site aedasmg.org Giro de notícias Ei gente está chegando ao fim o nosso Aedas no ar de hoje muito obrigado pela sua companhia na semana que vem neste mesmo dia e horário nos encontramos por aqui um grande abraço uma boa semana a todos e até mais este programa teve produção de Diego Cota Luca Jerônimo e Valmir Macedo a edição de áudio é de João Paulo Dias o design gráfico do programa no Youtube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra sob a gerência de Diva Braga gerente geral de participação informada do projeto Aedas para o PEBA do projeto do projeto